E chegamos no quarto melhor parque aquático do mundo! É galera, viemos parar aqui no parque aquático. Então, se você quiser saber tudo sobre esse parque aquático, vem comigo nesse vídeo que eu vou mostrar tudo para vocês. Valores, armário para você guardar suas coisas, como faz o consumo, tudo eu vou mostrar para vocês aqui nesse vídeo. Vem comigo que ele está muito maneiro! Bom, galera, entramos aqui no parque, pegamos dois ingressos. A partir de dois ingressos, você pode parcelar em até seis vezes sem juros. Aqui tem algumas informações importantes aqui desse lado. E aqui as informações de valores para criança. Ah, é uma promoçãozinha boa, se ficar aqui mais dias... 77 dias para voltar para pagar R$ 70,00 por pessoa. A gente te dá uma pulseirinha, você deixa engraçado e te dá uma pulseirinha. Aqui esses cofres funcionam assim. Você vai deixar um calção de R$ 60,00 e aí no final você vai pegar só R$ 50,00 de volta. Ou seja, vai ficar R$ 10,00 aqui para o armário. E essa daqui é a piscina do Eco Park, a piscina de ondas. Ela está sempre em movimento. Na verdade, ela está quase sempre em movimento, porque às vezes ela dá uma paradinha para você dar uma descansada. E pode ficar tranquilo, que nas laterais sempre tem guarda-vida olhando para ver se está tudo bem, se está tudo ok, se tem alguma criança precisando de ajuda ou não. Depois disso, você só precisa aproveitar. Essa daqui é uma tirolesa para criança, tá? Já já vou mostrar para vocês também a tirolesa dos adultos. Uma outra informação importante é que aqui não é pet friendly. Então, se você estiver viajando com o seu animalzinho, ele não vai poder vir. Uma outra informação bem importante para vocês é que se vocês quiserem consumir aqui dentro, você dá R$ 1,00 pelo cartão. Você não pode pagar diretamente com o seu cartão de crédito, seu cartão de débito, nem dinheiro. Você tem que pegar lá o cartãozinho e o seu consumo vai entrar ali naquele cartão. Aí no final do dia você vai no caixa e paga o seu cartão lá. Uma outra informação é que você tem acesso para a praia. Então, se você quiser sair do parque, ir à praia e voltar, você também pode. É bem cheio. É um parquezinho bem cheio. Para uma sexta-feira, está bem cheio. Se você quiser comer aqui dentro, R$ 64,00 o quilo, está ok para um parque aquático. Está bom. Outra informação é que você não pode entrar com comida e nem com bebida. Mas a gente entrou com água, só água, e ninguém reclamou. Essa daqui é a tirolesa para adulto que eu falei para vocês que eu ia mostrar. Ela tem 20 metros de altura, 144 metros de extensão e ela pode chegar até 60 km por hora. E aí, teria coragem ou não teria? Deixa aqui nos comentários para eu saber. Uma coisa que a gente acabou de descobrir é que se você for carregar esse cartão no crédito ou no débito, eles não te devolvem nada. Ponto super negativo daqui foi esse. E se você botar a mais, vocês não vão te devolver. Agora, se fizeram o dinheiro, aí devolve. Meio doido, né? Eu vou deixar uma tabela de valores com algumas coisas que tem por aqui. E aí, vocês conseguem ter mais ou menos uma ideia de valor. E aí, calcular quanto vocês vão querer colocar no cartão para, tipo assim, ah, vou querer dois hambúrgueres, dois refrigerantes. Aí, você vai ter uma ideia e você consegue calcular certinho. E como eu já falei em outros vídeos aqui dessa viagem, você precisa prestar atenção nas tábuas das marés. Senão, você não vai conseguir andar na areia. Olha como é que está a praia agora. E aí, vocês já viram o Recife de Coral ao vivo? Bora ver aqui então. Esse é o Bascão dos mais radicais. Esse é o Querembaba. O Querembaba é formado por dois toboáguas. Um laranja e um amarelo. O laranja, você já começa nele aberto e cai direto. Agora, o amarelo, ele começa fechado. Mas se você acha que por isso ele é mais suave, você está muito enganado. Ele chega até 65 km por hora. E ambos têm 20 metros de altura. Se você está gostando desse vídeo e ainda não é inscrito no canal, agora é hora de você deixar aquele like e se inscrever para acompanhar os próximos vídeos. Uma coisa é certa. Vai ter fila quando você vier, porque todos os brinquedos estão assim. Esse daqui é um tambau. Ele é uma boia que vai até quatro pessoas. Pode alcançar uma velocidade de até 14 km por hora. E ele tem altura de 17 metros. O bom dele é que você consegue aproveitar a adrenalina com mais pessoas, com sua família, com seus amigos. E esse daqui é o Tonga. Ele tem mais ou menos 14 metros de altura e chega até 45 km por hora. Diz pra mim, teria coragem? E aí, bora nessas? Chegou! Chegou! Dá pra gritar tanto? É, galera. Nosso rolê aqui pelo Eco Park. A Raial da Ajuda está acabando. E eu vou deixar algumas dicas pra vocês. Primeiro, bem básica. Chega bem cedo aqui, cara. Porque tem muita fila. Abre dez horas. É, abre dez horas da manhã. Mas assim, chega bem cedo porque tem muita fila. Até pra você também pegar um lugar legal, perto da piscina, por exemplo. Outra coisa. Não venham com muitos cordões, brincos, anéis, essas coisas. Porque muitos brinquedos eles pedem pra tirar. Então assim, pra você evitar esse tipo de problema, melhor você já vir sem. Outra coisa também é a sua roupa de banho. Dependendo de alguns brinquedos, a sua roupa entra toda. Então tenta vir com uma roupa que vai ficar de boa pra você. Eu vou te falar, o meu maior medo não aconteceu, graças a Deus. Que é, a gente deixou nossas coisas aqui, ó. E aparentemente ninguém mexeu. Então assim, deu pra contar com a sorte. Mas eu confesso que o coração tava apertado. Aí se perde, tu para pra pensar, pô, economia besta, né? Dez reais. Então aí fica mais uma dica pra vocês. Dez reaisinho. Não vai perder as suas coisas. Vale a pena. Então é isso, galera. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like. Se inscreve aqui no canal. E é isso. Até a próxima aventura. Meu nome é Davi Brito. E esse foi mais um vídeo aqui no meu canal. Valeu!